Olá, eu sou a Lorena e eu moro aqui em Serra-Quimada. Hoje eu vou mostrar um pouquinho daqui para vocês. Aqui é minha escola onde eu estudo. O nome dela é Escola Estadual Municipalizada Colônia Agrícola Quinústice. E aqui estudo eu e muitos colegas. Logo aqui é a minha casa e atrás tem uma moita de bambus. Aqui é uma casa feita de bambu e uma casa feita de tijol. Oi, meu nome é Aila e eu moro aqui em Serra-Quimada. Vou mostrar um pouco para vocês. Logo aqui tem um campo onde brincam muitas meninas e muitas meninas. Logo aqui tem a casa do meu amigo, Atila. Ele é muito legal. Ele corre muito rápido em vez de brincadeiras. Oi, meu nome é Lorraine. Aqui é a minha casa e tem a plantação de um gabincauta. Lá na frente tem uma cachoeira onde meus amigos tomam banho. Lá na frente tem outra cachoeira que é muito bonita, mas é muito perigosa. Aqui é o meu lado, cheio de peixe. Aqui é a plantação de um amigo. Nós gostamos de morar aqui. E nós não queremos que aconteça barragem. Por isso nós estamos na equipe da Ciranda do Magro. Tchau! 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 Tchau!